Hoje vamos tratar do assunto de intestino, ele é fundamental para a zootecnia, para aprender como é a forma dessa tubulação. Ela tem variações entre as espécies. Nós já discutimos os ligamentos, então aqui a gente tem um mesentério fixando a tubulação de intestino delgado. É difícil a gente separar na macroscopia jejuno de hílio, então a gente aceita, fala tudo mesentério, o mesojejuno e o mesoílio. Então aqui a gente tem o mesentério e tubulação de intestino delgado, especificamente jejuno e hílio. Essa aqui é um bloco visceral de um bezerro, então é ruminante. Aqui a gente vê a veia umbilical indo para o fígado. Aqui nessa vista aqui a gente tem o diafragma, a face pleural do diafragma, do músculo. E abaixo, não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, aqui é músculo diafragma. E aqui embaixo do diafragma a gente tem fígado, rim e rim, tá? Rim direito e rim esquerdo. Isso aqui é uma vista lateral direita. Pessoal, toda tubulação foi organizada para que tenha um processo de digestão. Então a digestão nada mais é do que uma degradação química do que foi ingerido. Então nós temos o arranjo, essa tubulação, ela dilata em determinada região, ela enrola e para se adaptar, para encaixar dentro da cavidade. E tem a válvula de escape aqui que vai ser o ânus, né? Vai ter um esfínter. Então é um tubo que vai dar a cavidade oral até o ânus. Nessa tubulação a gente já viu a parte da boca e cavidade oral propriamente dita, orofaringe, esôfago, a dilatação do estômago e hoje a gente vai ver o resto da tubulação que é intestino. As glândulas anexas também a gente já viu, glândulas salivar, fígado e pâncreas, que são glândulas que desembocam dentro do tubo digestório, liberando a sua secreção. Além do mais, a própria túnica interna dessa tubulação, que é a mucosa, também produz secreção. As células se organizam ou produzem enzimas, no caso aqui do intestino, hormônios, como também muco, o muco para proteger essa mucosa. Ok. A primeira parte da tubulação de intestino, nós temos aqui o duodeno. Pessoal, o duodeno é importantíssimo no processo de digestório, porque é onde recebe secreção que vem do fígado, que a gente chama de bile, a gente já viu isso, e a secreção do suco pancreático. Ela desemboca aqui no duodeno. O jejum, ele já tem aquela função de absorção. Então, a absorção é muito na mucosa do jejum, por isso que ela tem mais vilosidade. A bile fazendo emulsificação da gordura e o suco pancreático quebrando amido, quebrando gorduras também, proteínas, no duodeno. E aí, para ter moléculas menores, para ser absorvida aqui por essa mucosa. No decorrer do trato, gente, digestório, dessas subulações de intestino, continua tendo processo de absorção. A mucosa de duodeno não é muito diferente da mucosa de jejum. Já o hílio, ele tem a sua particularidade. Na histologia, é fácil de você separar hílio de jejum. Quando a gente entra em cólon, que é intestino grosso, seco, cólon e o ânus, ele tem muita função de absorção de líquido. Porque este corpo não pode se dar ao luxo de jogar água fora. A gente tem todo um processo para absorção de água para dentro desse corpo. A gente tem um processo de filtragem dos líquidos corporais para eliminar metabólicos e manter essa água dentro do corpo. Então, a gente também não pode eliminar isso pelas fezes. Tanto é que, se o animal tem uma diarreia, a gente fica preocupado. Porque esse animal pode virar óbito devido a essa desidratação. Se ele está sudando muito, está suando muito, também é algo preocupante, porque está perdendo líquido. Então, o tubo digestório, na parte final dessa tubulação, ela se organiza na tentativa de absorver o máximo de água. Então, se o que tem dentro da tubulação fica retido nessa tubulação, não foi eliminado, a gente corre o risco de formar fecaloma. Fecaloma nada mais é do que retirou tanto líquido das fezes que ela fica endurecida. E aí, o ânus não consegue expulsar e vai ficando aquele borro fecal. E cada mais, vai perdendo líquido e vai ficando rígido, vai ficando duro. E o animal tem dificuldade de defecar. Eu vou falar aqui sobre os ligamentos. O mesentério, vocês acabaram de falar pra mim, né? Fixo aqui, jejum e ilho. A gente tem o meso do odeno, que é o início. Depois, meso, jejum e meso ilho. Está escrito aqui, ó. Meso, jejum e meso ilho. Formando o mesentério. Na verdade, o mesentério, pessoal, era tudo. Era o ligamento que sustentava aqui esôfago, o estômago, toda a tubulação de intestino. Com o desenvolver dessa tubulação, o diafragma aqui separando o esôfago da dilatação de estômago, enfim. Tendo essa separação de tórax e abdômen, então, dilatação de órgão, rotação de órgão, esses ligamentos foram recebendo nomes diferentes. Mas o primórdio era uma lâmina só, né? A gente tinha o mesentério dorsal e o mesentério ventral, tá? Então, de mesentério ventral, lembra do mesogastro, que a gente já discutiu sobre ele, né? O mesogastro ventral, que vai fixar aqui o fígado no estômago, vai formar o aumento menor, né? O ligamento falciforme, que prende ventralmente aqui na região ventral de abdômen, tá certo? Mas a maioria dos ligamentos que persistem, eles são dorsais, né? Que são o meso do odeno, o meso de jejum, o meso índio, os mesocólons, todos eles, e meso reto. A gente também tem ligamento fixando o útero, fixando o ducto deferente no macho, o próprio testículo, né? Quando ele entra pra dentro da bolsa escrotal, se ele descer, né? Porque igual a aves mesmo, ele não desce, ele fica lá dentro da cavidade. A gente tem o ligamento, chama mesórquio, né? Então, os órgãos todos, eles têm os seus ligamentos, vai dependendo da posição desse órgão, a gente vai ter a disposição dele. Ou ele fica mais frouxo, esse órgão tem mais mobilidade dentro da cavidade, ou ele não tem tanta mobilidade, fica mais preso. Igual o do odeno. O odeno é um órgão que fica mais fixo. O colo descendente também, tá? A gente vai discutir sobre eles hoje. Aqui tem, eu gosto desse esqueminha, achei ele super bacana, ó. A gente já viu, não foi? Bico, esôfago, a dilatação do esôfago, que chama papo. Esse esôfago continua, entra na primeira parte do estômago de ave, que chama prova ventrícola, que é o estômago químico. Depois ele vem pro estômago mecânico, chamado de ventrícola ou moela. E aí ele vem pra intestino. Então, do odeno, do odeno em ave, faz esse U. No meio aqui desse U do do odeno, né? A gente tem o pâncreas. E ele segue com o jejum e depois ilho, intestino delgado, certo? Agora o intestino grosso, seco. A ave tem dois secos. O colo e a região cloacal. E essa cloaca, nas aves, né? Ela permanece. E aí você tem a mistura de conteúdo do sistema urinário e do sistema digestório, saindo pelo mesmo orifício. Aí comparando, olha com o equino. Ele tem equino, suíno, né? São monogástricos. Eles têm a dilatação dessa bolsa, do estômago cachorro, né? Também assim. Aí vem do odeno, jejunilho, fazendo aquele leque. Também nos ruminantes. Gente, essa ideia do leque aqui, ó. Em todos os animais é isso. Jejunilho não tem segredo na anatomia. Por causa desse mesentério, né? Tranquilo. O que vai variar é o intestino grosso. Então, hoje eu vou me ater muito no intestino grosso pra vocês compreenderem a diferença entre as espécies. Então, observem, ó. O leque de jejunilho. Tanto em monogástrico como em poligástrico. E aí eu tenho um seco. E vem com o colo ascendente. Pessoal, colo ascendente é o meu foco da aula de hoje. Sendo bem sincera. Porque é o colo ascendente que muda. Tá? O colo transverso é igual pra todos. A ideia do transverso é atravessar de um lado para o outro. É isso. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. E o colo descendente, ele está descendo com o bolo fecal. Ele está seguindo com o trânsito desse bolo fecal para chegar no reto e ser expelido pelo ânus. Também os animais é tudo igual. Sempre o colo descendente vai estar ali no antímero queiro. Em sentido da pelve. Porque ele quer eliminar esse bolo fecal. Tá certo? A gente vai... Daqui a pouco eu vou mostrar outros slides. Pra gente especificar isso. Então, o que vai mudar mesmo, sendo bem objetivo, é colo ascendente nas espécies animais. Tá certo? E é claro, a gente tem pequenas diferenças. Igual a ave que tem dois secos, né? Tem essa questão da colar. A questão do peritônio parietal. Aí ele dobra, faz uma reflexão e forma um ligamento. E reveste a tubulação. No caso aqui, intestino. Então, peritônio visceral. E aqui o ligamento. O nome do ligamento vai depender de qual é a tubulação, qual é o órgão. Lembrando que era um tubo só, não era? Quando era embrião. Ó. Era um tubo só. E aí depois ele foi frangeando pra aumentar a superfície. E poder ocupar melhor essa cavidade. Né? Ele foi se dobrando. Né? Se enroscando ali. Que a ideia, gente, é sempre absorver nutrientes. Então, quanto mais metragem de alça eu tenho, a chance de absorver nutrientes é maior. Tá certo? Então, o que o desenho do corpo dos animais faz é isso. Ele aumenta a extensão da tubulação de intestino. No melhoramento animal, a gente também faz isso. Você vai selecionando animais que tem maior quantidade de metros de alça mesmo. Ou você seleciona animais que tem um super estômago. No caso de ruminante, né? Esse aqui tem um mega rumen. Quanto maior rumen, mais quantidade de alimento ele consegue processar. Consequentemente, mais nutrientes. Tá? Então, a gente parte do pressuposto do melhoramento. Pensando em anatomia, né? Por esse fiéis. Pode ser que daqui a alguns anos muda? Não, não queremos mais saber de quantidade. A gente quer saber de qualidade da absorção. Aí vem os fatores que a gente força ali na seleção. Tá bom? Outra coisa. A gente tem aqui o peritônio visceral. Você pode ver que ele é brilhoso, né? Revestindo essa tubulação. Essa aqui é a alça de suíno. E aqui o mesentério. Vocês observam aqui que a gente tem vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Aí você pode ter certeza que tem artéria, tem veia, tem vaso linfático. Tem nervo. E chega na alça. A alça, pessoal, ela vai ter o ligamento. Que no caso aqui é mesentério. Ou pode ser o meso jejum. Ou pode ser meso hírio. Também tá tudo certo. Vai ter a parte interna. É a mucosa. A parte média. A tônica média é a muscular. E a parte externa da alça é a serosa. No caso aqui, peritônio. Essa serosa é que chama peritônio visceral. Tá certo? A parte interna dessa tubulação nós chamamos de mucosa. Pessoal, a mucosa, ela tem um arranjo de vasos sanguíneos, de nervos, né? E ela se dobra, formando vilosidades e microvilosidades. Olha que legal essa imagem, porque você tem um tufo de capilar, né? E você tem vaso linfático. Olha que legal no centro. A ideia é, sabe as glicoses que estão chegando aqui, né? Tá dentro do tubo aqui. Tá cheio de glicose, ácido graxo, aminoácidos, vitaminas, minerais, água. Tá passando aqui dentro. E encostou na vilosidade, ele entrou. Pra dentro do espaço extracelular. Entrou aqui dentro. Esses capilares e o vaso linfático vão absorver esses nutrientes. E aí entrou na tubulação de circulatório. Tá? Então, esse aqui é um arranjo básico da mucosa, aí do intestino. Tá certo? Olha que legal essa imagem também, ó. Você tem o intestino aqui, ó. Delgado. Tá vendo a diferença do calibre do delgado pro grosso? É até sutil aqui, né? Porque é ruminante. Outras espécies é mais evidente. Mas dá pra perceber que tem uma diferença de calibre. E aqui, ó. O ligamento mesentério sustentando o intestino delgado. Acho interessante também essa imagem. Pra vocês entenderem essa questão da rotação. Olha aqui no embriãozinho. No iniciozinho da formação dele, ó. Estômago começa a dilatar. O fígado ainda tá lá embaixo. O vaso em cima. Ele vai rodar ainda, né? A tubulação aqui de intestino. A gente vai ter intestino delgado. Até chegar no seco. Do seco pra trás. Aí vai ser intestino grosso. Ele pinta aqui de cores, ó. Tá vendo? Intestino seco. Que é essa dilatação. E é colo. Então, tá vendo? Roda. Intestino roda. Ele vai continuando rodando, ó. Tá? Vocês conseguem observar que aqui parece um U? Ó, um U. E aqui também um U. Essa informação pra mim é importante, ó. Estômago do odeno. O do odeno faz um U. E o colo, ó. O seco. O colo também faz um U. Pessoal, esses U's, vocês estão vendo que eles, ó. São dois U. Deixa eu fazer com a minha mão assim. Dois U, certo? Então, você tem o U de colo e o U de do odeno. Eles fazem isso, ó. Eles encaixam no outro. E aí eles pregam no dorso do animal. Eu preciso dessa informação pra eu continuar o raciocínio, tá? Então, imaginem que a gente tem nessa rotação do intestino e tal, né? O do odeno, ele desce. Ele atravessa pro outro lado e depois ele sobe. E a mesma coisa com o colo. Tá? O colo, ele primeiro, ele vai subir. Ele atravessa pro outro lado do animal e depois desce. Então, são dois U's invertidos que tem um arranjo dentro da cavidade como se eles tivessem paralelos e invertidos. É comparando, né, como esse intestino grosso, especificamente o colo ascendente, que é essa parte preta aqui, ó. Como ele varia de uma espécie pra outra espécie, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. Eu vou falar primeiro do cachorro, que é o mais fácil. Os cardívoros são bem mais fáceis. Ele é mais simples, vamos dizer assim, a fixação deles. Olha os dois U's aqui, ó. Do odeno. E aqui o intestino grosso, ó. Os cólonos. Tá? Lembra que eu falei da história dos dois U's? Aqui é só pra mostrar o leque, né, de mesentério. Tá vendo? Aí a alça vai dobrando, mas o leque vai permanecer nesse leque aqui, né? Ele vai, ó lá, vai rodando e mantém esse arranjo, né, de fixação da alça. Ok. Então, lembra que eu falei, o do odeno saiu do estômago. Ele vai descer em sentido pra chegar na pélvica. Direito. É uma vista ventral. Então, aqui é a região direita. E aqui, esquerda. Então, o do odeno descendente. Ele desce em sentido da caixa, da pélvica. Depois, pessoal, ele vai atravessar pro outro lado. Eu vou usar esse termo assim mesmo. Se atravessar pra onde? Pra esquerda. Sempre quando a gente vê em intestino a palavra transversa, você pode ter certeza. Ele atravessou pro outro lado. Se ele estava à direita, então ele vai atravessar pra esquerda. E aí ele sobe. Chama duodeno ascendente. Pessoal, o duodeno, ele é mais preso no dorso do animal. Ele não é tão móvel, igual é jejum aqui e ilho, sabe? Ele é mais fixo no dorso. Então, ele tem relação topográfica com o rim, que é dorsal. A parte do fígado, tá certo? O próprio pâncreas, que a gente já viu na outra aula. Enfim, então, vocês viram aqui um U. Duodeno descendente, duodeno transverso e duodeno ascendente. Aí o jejum e o ilho vai franzir aqui, né? Vai formar esse leque enorme. E vai desembocar no seco. Então, a relação do seco com o duodeno descendente é estreita, é próximo, tá certo? Então, o jejum desemboca aqui do lado direito no seco. Do seco é pro colo ascendente. Gente, o colo ascendente é só esse pedacinho. É ridículo. É curto mesmo, tá? Aí o colo ascendente. Então, seguindo aí o meu raciocínio. Colo que sobe, colo ascendente. Atravessa para o outro lado, colo transverso. Olha a relação do colo transverso com o estômago, com o fígado, tá? E aí ele vai se tornar o colo descendente. Ele é bem dorsal. E a ideia é chegar aqui na pélvica e depois ir para o reto. Lembra da história dos U's invertidos? Um U e aqui o outro U. Eles encaixam no outro. Ou seja, a gente tem a relação do duodeno que desce com o colo que sobe. E também tem a relação do duodeno que sobe com o colo que desce. Eles têm até um ligamento, tá vendo? Prendendo um no outro. Pessoal, eu trouxe esse quadro aqui. Ele é de curiosidade. Eu não quero ninguém decorando isso. Isso aqui é só para vocês terem noção da metragem das tubulações. Eu quero que vocês comparem um animal com o outro. Por exemplo, o equino aqui, ele tem em torno de 20 a 30 metros de alça de intestino delgado. Já o bovino pode chegar a 50 metros de intestino delgado. Jejuno e ilho. Duodeno, jejuno e ilho que a gente está falando aqui. Vamos pegar cachorro. Olha, um metro e meio a cinco metros. A diferença é enorme, né? O gato, um metro, um metro e meio. De intestino grosso, lembra que eu falei que varia bastante, né? O equino pode chegar aqui de seis a nove metros de intestino grosso. Bovino, olha a diferença. De sete a quatorze, né? Uma loucura. Cachorro, um metro e meio. De ser humano também é um metro e meio. Então, a variação é grande. Total de metragem. Olha que loucura, gente. Um cavalo pode chegar a 40 metros de alça. Um bovino a 60 metros de tubulação. Então, o cachorro, vamos botar um cinco aí, né? Cinco metros, tá certo? É muita alça de intestino. O duodeno é a primeira parte dessa tubulação. E, igual eu falei pra vocês, vai desembocar aqui bile e vai desembocar suco pancreático. É claro que o quimo também que veio lá do estômago. Então, observe aqui nessa imagem que eu já usei em outra aula, né? A gente tem aqui, isso aqui é de cavalo, o estômago e aqui. E aí, olha o duodeno. O que o duodeno faz? Ele se joga para a direita, tá? Então, a gente tem o duodeno fazendo essa curva, olha. Duodeno descendente. Aqui tá cortado, né? Mas ele vai descer mais, tá? Essa vista vai entrar mais fácil de entender o que eu tô falando, né? Porque aqui é uma vista caudal. Você cortou o bicho no meio, corta transversal. Você tá olhando, né? A face caudal ali. A cúpula do diafragma, né? Aqui tem costela, direita, costela esquerda. Aqui é a região do externo. Enfim. Agora, aqui não. Aqui é uma vista ventral. Você tá olhando. Aqui tá a cabeça do animal, que tá a cauda. Então, você tá olhando a região cranial do abdômen. E aqui é a região caudal. A pélvice tá aqui. Então, você observa nessa imagem. O duodeno, aqui na direita, ó, no dorso. Relacionando com o rim direito. Olha o pâncreas aqui. O pâncreas, essa parte amarela, né? Grande, né? E aí, ele atravessa pro outro lado. Duodeno. Tá aqui, ó. Duodeno transverso. Então, o duodeno descendente, transverso, e aí ele sobe. Ele sobe. Ele se jogou pra esquerda, né? Então, ele forma um U. Mesma coisa acontece, ó. O hílio encaixa aqui, vai se embocar, seco e depois colo. Colo ascendente, colo transverso e colo descendente. Olha a relação do colo ascendente com o duodeno descendente. E a relação do duodeno ascendente com o colo descendente. Essa papila dodenal maior, nós temos dois ósteos, né? O ósteo do ducto pancreático e o ósteo do ducto colédico, trazendo a bile. Então, as duas secreções saem pelo mesmo orifício. São tubulações diferentes, mas o espaço onde ele se joga no duodeno é o mesmo. E aí, a gente também tem a papila dodenal menor, aonde sai secreção pancreática. Então, tudo isso aqui é em duodeno. Veja, aqui é piloro, que é o esfínter do estômago. E aqui é a tubulação de duodeno. Chegando em jejum, né? No jejum, a gente tem aqui esse arranjo, os arcos aqui de vasos sanguíteos do mesentério, ó. Ele faz arcos e eles soltam os ramos retos, né? E esses ramos retos, olha aqui, ó, o arco e os ramos retos. Os ramos retos vão fazer como se fosse uma forquilha. O arranjo em jejum, ele é mais harmônico desses arcos. Eles formam, eles são bem parecidos os arcos. Quando a gente vai pra ilho, o ilho, ele já tem esse arranjo aqui, parece uma teia, né? Aí, ele se subdivide em outros arcos. Então, na macroscopia, a gente utiliza esse arranjo dos arcos pra gente dizer se é ilho ou se é jejum. E outra informação importante é a proximidade. Se tá próximo ao estômago, com certeza é jejum. Se tá próximo ao ilho, desculpa, ao seco, então é ilho, né? Olha aqui, duodeno ao pâncreas. O pâncreas, ele tem relação com o estômago, com o duodeno, ó. Então, o duodeno descendente, duodeno transverso, duodeno ascendente. Aí, ele pega e vai, como diz, né? Ele se transforma em jejum, né? Jejum, e aí o ilho. E o ilho desemboca aqui no seco. Aqui seco, aqui cola o ascendente. Vocês estão vendo que é uma lâmina só, ó. Então, a gente tem aqui, quando o ilho desemboca aqui no colo, vocês estão vendo que tem uma projeção, uma papila, tá? Essa papila aqui, a gente vai ver na aula prática. Então, a papila, o conteúdo que tá na tubulação de ilho, ele joga por essa papila, ela escorre, né? Porque tem pelo peristaltismo, é por pressão, né? Ela abre o conteúdo, cai aqui dentro de colo. Uma parte vai pra cola, outra parte vai pra seco. Como eu falei pra vocês, o que vai mudar é cola o ascendente. Porque o colo transverso não tem segredo nenhum, ele só tá atravessando, ó. Você pode ver aqui, ó. Ilho, seco, cola o ascendente, transverso e descendente. Mesma coisa, ó. Seco é inverte, né? O ilho é esse tubinho, seco. Cola o ascendente, insuindo, faz uma espiral projetada, depois ela volta essa espiral, né? Atravessa pro outro lado, colo transverso e desce, colo descendente. Equino, ele tem um outro arranjo, que eu vou explicar no slide de equino. Mas, ó, um seco enorme. Aí o colo ascendente faz dois U. É muito interessante. Aí que loucura, né? Ó, o seco, aí ele vai fazer esses dois U's assim e volta. Aí que ele vai transformar no colo transverso e depois colo descendente. Culminante é a mesma coisa, ó, pessoal. Ilho, seco, cola o ascendente faz uma espiral plana. Aí volta a espiral, cola o transverso. Depois cola o descendente. Vocês estão vendo que não tem segredo nenhum. O colo descendente é a mesma coisa em todo mundo. E o colo transverso também. Só tá atravessando um lado pro outro. O que muda é o ascendente. O seco também dá uma variada do formato. Se você pega aqui o arranjo do colo ascendente, O do carnívoro é muito simples, né, gente? Olha, é só um U tranquilo de entender. Não tem segredo nenhum. Parece uma moldura, né? O de humano também é assim. Bem tranquilo. Um metro e meio em humano, em cachorro também, né? Vai dar mais ou menos isso. Quando a gente trabalha com os animais aqui domésticos, Tem uma mudança. Por quê? Primeiro, o cavalo. O cavalo, ele era carnívoro. E ele se transformou em herbívoro. Olha que loucura. E pra ter a digestão do material vegetal, É necessário uma simbiose com o micro-organismo. Porque o corpo não consegue quebrar a parede vegetal. A celulose, a lignina, a hemicelulose. Então, precisa de ter um processo simbiótico com o micro-organismo Pra quebrar essa parede. Então, essa simbiose, ela ocorre em ruminantes Nas câmaras de estômago, que a gente já viu. As câmaras fermentativas. De rumen, retículo e almaso. Já aqui no caso de suíno e equino, Essa fermentação, esse processo de simbiose microbiano Vai acontecer a nível de seco. E intestino grosso. Por isso que o seco de equino é tão grande. O de suíno também. Que é um esquema, né? Não tá tão grande. Eu vou mostrar uma imagem. Vocês vão ver. Ele é enorme. O de suíno também é grande, o seco. O de equino é maior ainda. E o colo ascendente também teve que se organizar. Para ter esse processo aí de captura desses nutrientes. Porque se fosse simples, igual do cão, o colo, Não ia dar tempo nem de absorver. Não ia dar tempo de ter esse processo fermentativo. Então, eles se organizam para aumentar mesmo a superfície de contato E também o tempo que essa ingesta, esse bolo, continua dentro da tubulação. Então, a gente tem o suíno para caber naquela cavidade. Ele faz uma espiral projetada. Então, a gente chama isso de alça centripetal. Ele está indo em sentido ao centro. Centripetal. Quando ele foge do eixo central, ele está fugindo. Então, ele está saindo. Ele é centrífugo. É o que está acontecendo. Ele foi a alça centrípeta. Que a gente observa. Na aula pra gente vai ver. Elas são externas. E lá dentro desse arranjo externo, Lá dentro, ela foge do eixo e volta. Então, ela não tem esses sacos aqui. Ela é lisa. Então, ela é a centrífuga. Então, o colo ascendente de suína é isso. Alça centrípeta e alça centrífuga. Chegou aqui, foi pro outro lado, colo transverso. Tá certo? A de ruminante, deixa eu tirar a minha webcam pra vocês verem. É o mesmo arranjo. Só que ele não se projeta como essa espiral aqui. Ela é plana. Então, ela faz também, ó, seco. Aí vem, colo ascendente. Alça centrípeta. Depois ela foge. Alça centrífuga. E colo transverso. Tá certo? É o mesmo arranjo. Agora, o equino, ele precisa de mais tubulação. Então, ele desenvolveu... E outra coisa, gente, esse animal nasceu carnívoro. Então, eu fico imaginando isso no processo do DNA, entendeu? Pra dar essas informações, essas adaptações. Então, o equino, pra se moldar e ter essa tubulação, esse aumento da tubulação dentro da cavidade, ele fez várias voltas. Que, tá vendo? Que parece, ó, seco. Aí ele vem, ó, um U. Vou fazer com essa mangueira aqui, ó. Né? Ele vem, ele faz uma volta. Depois, ele volta de novo e faz esse U. É um U. Ele vai e volta pro mesmo lugar. Tá? Pra caber dentro da cavidade. E eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Então, só fica com essa informação, ó. Ele vai, volta, mesmo arranjo. E depois, colo transverso. Tá certo? Outra coisa que eu preciso que vocês tenham conhecimento, que formam bolsas. Não é todo o intestino grosso, tá vendo? O ruminante mesmo é liso. O cão é liso. O suíno forma saculações. O equino também. Esses sacos a gente chama de austro, tá? Os austros são bolsas mesmo que formam no intestino. Com a ideia de reter o conteúdo e absorver o líquido. Então, ele forma esses saquinhos pra dar uma parada na ingesta. E aí ele, na verdade que no bolo fica calo, né? E aí poder absorver esse líquido. Pra formar o austro, gente, é necessário as tênias. Tênia que não tá relacionado com verme, gente. Essas tênias aqui é o nome mesmo dada pra cintas musculares. Então, olha, são condensações da tônica muscular longitudinal. No cavalo, o colo dorsal esquerdo possui uma. Já no colo dorsal direito são três e quatro na parte frontal do colo. Eu vou explicar essas subdivisões do colo aqui do equino. São esse U aqui, né? Então, eu vou deixar pra mostrar esse outro slide. O que eu quero que vocês compreendam é que formam cintas musculares. A túnica média já tá lá. Que vai ter uma condensação de região dessa túnica média. Especificamente no sentido longitudinal, elas engrossam e aí elas contraem. Quando elas contraem, elas fazem com que a tubulação toda enruga. Quem fez fuxico aqui na vida já sabe. Não fuxico falar mal dos outros. Tô falando aquele fuxico de palinha. Pega o tecido e aí depois você puxa. Ele vai franzir, tá? Então, esses saquinhos nada mais é do que uma forma de reter o conteúdo ali dentro. E aí a mucosa tem mais tempo pra absorver. Tá certo? Então, a gente vê elas aqui em suíno. E tá escrito aqui, equino. Olha que linda essa imagem aqui de um bloco visceral de suíno, né? A gente tem o estômago. Olha aqui os austros, né? Que bacana. Lembra daquela espiral projetada? O seco. O seco é grande. Olha o ilho, gente. O ilho é ridículo. A alcinha fina, né? Chegou aqui, já libera o conteúdo para o colo. Um pouco vai pro seco, outro pouco vai pro colo. A ideia é chegar no seco pra ter ali a simbiose com os micro-organismos, não é isso? Aí depois ele continua para colo ascendente, ele faz aquela espiral centrípeta. Então, depois tem a alça centrífuga e volta, tá vendo? Centrípeta, depois centrífuga, colo transverso e colo descendente. Viu que não tem segredo? Observa uma vista lateral. Eu gosto dessa imagem aqui, ó. Vamos lá. Fígado, estômago, baço. Olha que bacana. O seco, ele é dorsal, né? Aí você tem a espiral projetada, né? Os giros, aí depois ele sobe e vai continuar depois com o colo transverso. Aqui tá mostrando a alça. Acho que posso continuar com o meu webcam aqui. Você tem a alça fazendo aquela projeção da espiral centrípeta, né? E o ligamento, ó, prendendo uma alça na outra. Tanto é que eu não consigo enxergar a alça centrífuga. Eu tenho que romper esse ligamento para olhar lá dentro, né? A centrífuga tá lá dentro. Olha o hílio. A diferença da tubulação de hílio com a tubulação de colo ascendente, né? Uma loucura. Mesma coisa aqui, ó. Tá mostrando essa espiral. E depois aqui, é... Aqui já é duodena. Tanto que é mais complicado, né? Isso indo que no cachorro. O cachorro era aquele Uzinho, assim, eu encaixava no U, tranquilão, né? Aquele jeitinho. Aqui não, colo ascendente enorme, né? Então, ele se projeta demais aqui na cavidade. Olha os ruminantes, que louco. O ruminante, nós temos já a questão do rumen ocupando o antímero esquerdo. Então, o intestino, pessoal, coitado, né? Se jogou todo para a direita aqui, tá tudo espremido, né? O intestino grosso, ele fica aqui mais dorsal. Olha o rim aqui. Então, o arranjo de colo, né? Ele vai fazer aquela espiral, só que não é projetada. Ela é plana. Ele vai formar, parece uma linguiça, assim, enrolada, né? Ele vai sem trigo, depois ele foge do centro. E indo para o colo transverso. Quem está sempre no meio aqui, ó, é a raiz do mesentério. Lembra que é o que fixa o intestino delgado? Então, a raiz do mesentério, fixando o intestino delgado aqui, aí é claro, vai passar a artéria mesentérica cranial, né? A gente tem o arranjo da veia também, os próprios nervos. Então, cranialmente, essa raiz do mesentério está o colo transverso, atravessando sempre, gente. O colo descendente está à esquerda, tá? E o colo ascendente é aquela loucura, né, gente? Se é suíno, bovino aqui, equino, é aquela loucura. Mas se for carnívoro, que é simplão, você lembra que o colo ascendente do cachorro é ridículo, né? São um pouquinho só. Tá certo? Mas sempre assim, nos outros animais que ele tem essa complexidade em colo ascendente, ele está, né, ele inicia ali, ele vai e volta, vai e volta, mas ele está à direita, entendeu? Aí que ele, o colo transverso atravessa para a esquerda. Especificamente, esse aqui é de bovina, esse aqui é de um biseio, de um, na verdade, um feto, né? Então, a gente tem aqui as alças de jejum e de ilho, o mesentério, né? Olha o colo ascendente, fazendo a sua espiral centrípeta e centrífuga, né? Olha a relação, aqui está o duodeno que está subindo, duodeno ascendente, transformando em jejum. Olha a proximidade do duodeno ascendente com o colo descendente. Mas estão grudados, tem até um ligamento aqui, tá certo? E agora eu vou falar do equino. Pessoal, lembra do U que eu falei? Eu até peguei esse canudinho aqui para a gente entender. Então, eu falei que o colo ascendente inicia à direita, certo? Então, está aqui, que é direita, que é direita e que é esquerda. Então, aí ele vai da direita, ele se joga, né? Ele se joga. Eu quero que vocês acompanhem aí no desenho. Deixa eu ver aqui, ó. Colo ventral direito, está vendo? Olha os austros, que loucura, né? Colo ventral direito, ele se joga cranialmente. Então, ele vai ter contato aqui com a cartilagem chifoide do externo. Bem ventral, né? Então, é uma dobra. Dobra a gente chama de flexura. Então, é uma flexura external. Então, eu tenho um colo ventral direito, flexura external. Depois, ele se joga para o outro antímero. Então, é colo ventral esquerdo. Vocês viram que não tem segredo o nome? Se você entendeu a ideia da lateralidade, né? Você não tem que ficar decorando. Eu quero que vocês imaginem. O colo, ele saiu da direita. Foi para a região cranial. Então, ele vai ter contato com o externo. E volta pela... Vai pelo esquerdo, ventralmente. Quando ele chega aqui, ó. Ele está perto da pelve. Ele se dobra novamente. Então, olha aqui, ó. Colo ventral esquerdo. E aí, ele se dobra novamente. Então, a gente chama essa aqui de flexura pélvica. Porque ele está perto. Aqui é o osso da pelve. Então, ele tem primeiro uma flexura external. E aqui, ó. Como ele vai dar uma volta na pelve. Indo para o dorso. Flexura pélvica. Então, esta imagem, eu não consigo ver o resto da sequência. Então, a gente puxa essa alça. Eu vou puxar essa alça. Puxei aqui. E aí, eu vou ver o colo dorsal. Gente, esse colo dorsal continua na esquerda. Concorda comigo? Está tudo na esquerda ainda. Ele não mudou de lado. Então, ele vem colo dorsal esquerdo. Então, significa que eu tenho um colo ventral direito, flexura external e um colo ventral esquerdo. Flexura pélvica, colo dorsal esquerdo, flexura diafragmática. Depois, colo dorsal direito. Viu que não tem segredo? É só a lateralidade e você vai entrar o seu dorsal. E aí, ele faz esse 2U e volta. Para quê? Para aumentar a quantidade de espaço para ter ali processo de fermentação microbiana. Para ter absorção de nutriente. Então, o seco é enorme, o equino. Você tem uma base aqui dorsal. E aí, ele se joga aqui com o seu corpo do seco vindo ventralmente. Além do mais... Aqui, o seco vindo ventralmente. Além do mais, a gente tem esses 2U aqui de colo ascendente. Tudo para suprir essa deficiência. Essa mudança que ele teve no processo de alimentação de carnívoro para herbívoro. Então, é aqui que ele vai absorver o nutriente. O estômago dele não vai fazer muita diferença. Pode falar. Professora, no caso, tudo isso daí é ascendente do cavalo? Tudo. É grande. Por isso que cavalo dá tanto problema de cólica. E morre. Por que o bicho morre? Vocês imaginam, gente. Esses ligamentos aí não seguram direito. Olha aqui. Puxando. Esse aqui é no poltro. Lá do laboratório. Você puxa o U. Lembra que eu falei que ele vai para a direita, vai para a esquerda e volta? Aí eu estiquei. Esse U aqui, eu vim com a pinça e puxei. Ele é solto, gente. Entendeu? Esse U é solto. A gente vai ver no laboratório. Então, para essa alça aqui dilatar, igual, por exemplo, produziu muitos gases, não está conseguindo absorver, não está conseguindo eructar, não vai eructar aqui porque está no intestino, né? Não conseguiu o flaco sair pelo ânus, né? E aí ele vai aumentando, aumentando de tamanho. E aí acontece que ele começa a ter muita dor, porque gases no intestino, gente, dá dor. E a dor visceral, o animal não sabe nem onde que é, né? Não dá para identificar, porque dor visceral é diferente de dor em pele, né? E aí ele fica louco e começa a rodar. Ele começa a se jogar no chão e girar loucamente e bate a cabeça e machuca. E ele fica girando. E com essa história dele ficar rodando, sabe? Girando no chão. Não sei quem já viu o cavalo com colho. Quem nunca viu, joga no YouTube aí para vocês verem. É assustador, tá? E aí, justamente essa região aí, gente, ó, torce. Pessoal, nas aves, a gente não tem o diafragma. E aí, os intestinos, eles se arranjam aqui nessa porção caudal da cavidade. Testículo, né? Ele é dorsal também. Testículo é intracavitário nas aves. E ovário, né? Então, nesse caso aqui, não é testículo, aqui é rim. Esse aqui é uma fêmea. Então, aqui é rim. O rim também é muito dorsal nas aves. Olha o arranjo de jejum e hílio. Que bonito tá aqui, né? O duodeno. Eu quero que vocês imaginem que aqui é uma vista direita. Lembra que eu falei que o estômago se joga à esquerda, né? Então, vamos ver na vista esquerda. Deixa eu tirar a minha webcam aqui. Na vista esquerda, a gente vê o esôfago desembocando aqui no estômago químico. Que é o proventrículo. E no estômago mecânico, ou ventrículo, ou moela. Que é tudo sinônimo, né? E daqui do ventrículo, ou da moela, né? Vai sair para duodeno. Então, vamos observar o duodeno à vista direita. Então, saindo aqui da moela, a gente tem duodeno. Quem tá no meio das alças de duodeno? Pâncreas. Olha nessa outra imagem aqui, ó. O duodeno fazendo uma volta e o pâncreas no meio. Aí, pessoal, depois ele vai continuar como jejune com hílio até vir para os secos. Então, aqui tá o hílio desembocando. Tem dois secos. Aqui um seco esquerdo e aqui o seco direito. E depois ele continua como colo reto. Que é bem curtinho. O colo reto da ave para ir para a cloaca. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma